Olá, tudo bem? Se tem uma coisa que você vai ouvir durante a graduação é sobre o PI. São quatro durante o curso, um a cada semestre. E a cada semestre, o projeto integrador vai abordar os conhecimentos passados em todas as disciplinas daquele período e também desenvolver novos conhecimentos e habilidades. São sempre várias competências importantes para o mercado de trabalho que são aplicadas em projetos reais. Logo eu volto para falar um pouquinho sobre cada um dos períodos. Até mais!